O erro foi seu O que foi me deixar Não pude fazer nada Só chorar Não entendi De quando você falou Valeu demais Que pena acabou Eu cansei de gritar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Por que que não tá feliz E quando eu chorava Você se enganou Pensou outra que não gostava Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei tão bem Passou O erro foi seu Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei Eu sei Tô sofrendo Também sei Que ninguém vai resolver Algumas vezes Pensei Tanto Vem te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim E a noite lá fora Encontro 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 Você Por aí Algumas vezes Pensei Tento Te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Porque eu amo você GP, karaokê Ou melhor, karaokê Vamos de mão sem alça Falar de amor Queria falar desse amor Dessas suas loucuras Queria te dizer o quanto Eu sofro quando nós Nós brigamos Amor Mas juro Tudo o que fala É da boca pra fora Raiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós Desligamos Amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sobre só de pensar Em te perder Amor Te quero Do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vem correndo Tirar Todo esse sofrimento Te quero Tanto me amada Sem você Eu não sinto nada Nada Amor Você sempre foi Dona Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero Aqui do meu lado Você sempre serás Minha manga Amor Amor O silêncio Do pequeno celular E as horas Passam Quero ouvir você Parar Mas tem O silêncio Do pequeno celular Que as horas passam Que as horas passam Eu ouvi você Eu ouvi você falar Mas tem O silêncio Do pequeno celular Eu ouvi você Eu ouvi você Oi Alô GP Carol Muito obrigado aí Pelo seu trabalho Valeu, valeu Eu nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter escondido Nada Eu sempre te amei Quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei E quanto menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou tua minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Eu digo que te amo E você nunca acreditou Estudo pra você Foi eu que sempre te amou Você saiu por aí Assim E nunca mais voltou Pra mim Ei, então é assim, ó Não amo para mim Você estava mentindo E diga logo Que não me amou E que não gostou De mim Não sente amor Por mim Quais as armas Que encontrar Pra fazer seus encantos Me derramar Me derramar Seu amor Em mim E mais não gostou De mim Não sente amor Me pede Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe Que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me pede Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe Que já Me conquistou E agora estou sofrendo Seu amor Não amo para mim Você estava mentindo E diga logo que não me amou E que não gostou de mim E quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos E derramar seu amor em mim GP Caralquê, lá o show pra vocês Simbora menino Só sucesso, hein? Assim Eu sei foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Que pena tudo se acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer O que passou entre nós dois Você tem outro alguém Agora está Eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós Entre nós esse amor Ter medo de chorar Viver a vida Viver a vida Mas foi uma vez Mas foi uma vez Coração Não Não vai mais fazer assim Não vai mais fazer assim Por amor Eu faço mil loucuras Eu faço mil loucuras se você quiser Enfrenta Enfrento vem da volta Por qualquer parada Não bato a mão no fogo por essa paixão Pode ser que você me tem no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e alma entrega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e alma entrega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Vem! 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 Pichado como está, vai ser mais uma história infinita E sabe até que tivemos uma vida, um sentimento só Isso não quer dizer que já é parte, que a vida desfez para nós Mas se não lembrares mais, é o reino mensal Isso não quer dizer que já é parte, que a vida desfez para nós Só vi amar os seus caminhos, ao fim de se operar Essa história não foi só um minuto, sem dúvida nenhuma da voz Mas se adorar por nós Para viver, amar com a carne, eu souber não me perdoe Mas não me perdoe, o amor não se esconde Mesmo em silêncio, corre o seu violão não pode Não se foge, não se pode pegar o amor Só a entrega, a raça e o meu povo A esse planeta de cores Só a entrega Só a entrega É impossível ficar solto Gosto tanto dessa vida Que faço tudo o que puder Comprar roupa queijada Pois tá cheio de mulher Vou levar na minha vida Quando eu levo uma boiada Dá no meu coração e você que dá mistrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Comprar roupa queijada Pois tá cheio de mulher Vou levar na minha vida Quando eu levo uma boiada Dá no meu coração e você que dá mistrada Se eu comece o poder Com aquele seu pior Vem me ajudando a minha vida Comprar roupa queijada Pois tá cheio de mulher Vou levar na minha vida E você que dá mistrada Se eu comece o poder Comprar roupa queijada Pois tá cheio de mulher Vou levar na minha vida Quando eu levo uma boiada Dá no meu coração e você que dá mistrada Com aquele meu coração e você que dá mistrada Com aquele seu pior Comprar roupa queijada Pois tá cheio de mulher Vou levar na minha vida Quando eu levo uma boiada Dá no meu coração e você que dá mistrada Com aquele meu coração e você que dá mistrada Vai ser inútil dizer Vai ser inútil dizer O mundo foi sem querer Agora quer meu perdão Não joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Com aquele meu coração e você que dá mistrada Oh Cristo que dá mistrada O mundo foi sem querer O mundo foi sem querer O mundo foi sem querer Melhor me esquecer O mundo foi sem querer 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 E aí